Bom dia a todas as mulheres, a todos os homens que enquanto cidadãos estão aqui naquilo que já foi designado por a Grande Assembleia Cidadã, ou seja, nesta conferência em que queremos discutir o Estado Social debaixo do slogan vencer a crise com o Estado Social e com a democracia. Em nome da Comissão Organizadora, saúdo também todas as personalidades e todas as organizações que aceitaram estar aqui conosco, dizemos-lhes sejam bem-vindos, obrigados pela vossa disponibilidade e pelo significado dessa presença. Reuni-me-nos hoje aqui para debater o Estado Social como importante alicerce do desenvolvimento da sociedade, um Estado Social perspectivado num projeto político alternativo à irracional e violenta austeridade que destrói e desqualifica o emprego e a economia, que nos conduz a um empobrecimento galopante que nos nega o futuro. A recessão, o desemprego, a existência de um sistema fiscal que agrava as desigualdades, a diminuição dos salários e das pensões, o aumento dos horários de trabalho, a diminuição dos direitos laborais e sociais, o empobrecimento, têm como efeitos a diminuição da intensidade da democracia, a perda de soberania e de independência do país. Estas políticas estão a provocar um processo que chamo de harmonização social no retrocesso, uma dinâmica de mobilidade descendente onde a destruição do Estado Social faz parte desse mesmo processo. É isso que hoje vamos discutir, mas há questões prementes que também não vão deixar, com certeza, de ser abordadas nesta nossa reflexão. É preciso dar respostas a medidas políticas que estão aí nos últimos dias, anunciadas pelo Governo, de brutal ataque ao emprego público, aos direitos dos trabalhadores da administração pública e de cortes injustos e indignos nas pensões de reforma. O Governo porta-se como um Governo de ocupação. Rouba descaradamente ao comum dos portugueses para proteger os ricos e servir os interesses dos ocupantes. Não é sustentável esta situação. Estas medidas imediatas anunciadas, e com certeza vão ser aqui também referidas, não têm fundamento, postulam-se em muitos aspectos contra a própria Constituição da República e têm que ter uma resposta muito forte. Por exemplo, em relação à administração pública, a proposta de mais 50 mil desempregados diretos deve fazer pensar não apenas e preocupar não apenas os trabalhadores da administração pública, mas todos os trabalhadores, porque destruindo este emprego, destruindo serviços da administração pública, são também destruídos milhares de postos de trabalho do setor privado e centenas e centenas de empresas privadas que estruturam esse emprego. O aumento dos horários de trabalho, que é proposto 35 para 40 horas, significa que a retribuição do trabalho dos trabalhadores da administração pública é de uma penada desvalorizada em mais de 14%, mas significa uma outra coisa para todos os trabalhadores e para a sociedade. Nós vimos de um percurso de mais de um século, de progressiva redução dos horários de trabalho, fundamentado do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista político, e está a fazer-se uma inversão. Grande parte dos trabalhadores do setor privado hoje já não trabalha apenas 40 horas, trabalha mais. Aliás, ainda um destes dias um amigo dizia-me, é preciso reivindicarmos relógios de ponto nas empresas porque o pessoal está a trabalhar muito mais do que os seus horários normais. E agora vem-se em nome da igualdade introduzir um elemento indicativo de que o caminho não é a redução do horário de trabalho, mas sim o aumento do horário de trabalho. Exatamente quando, desde há algum tempo, a Organização Internacional do Trabalho vem repor a reivindicação da redução do horário de trabalho como uma necessidade para responder aos atuais problemas do emprego. Isto não é admissível, mas é matéria, como disse, que interessa a todos e matéria que interessa discutirmos também para defender o estado social que aqui trazemos. Estimadas amigas e amigos, realizámos o Congresso em 5 de outubro passado e nestes sete meses confirma-se a justeza das posições que assumimos, das orientações que traçamos e das opções e práticas porque nos vemos batendo. O Congresso tem estado em iniciativas diversas, desde Viana do Castelo Afaro e Portimão, passando pelo Porto, por Coimbra, Lisboa, Barreiro, Évora, apresentando em Assembleias análises e propostas, contribuindo para a mobilização dos cidadãos e para a resistência à política da Troika e para a busca de soluções alternativas. Talvez possamos fazer mais e isso também está presente nesta Assembleia, mas hoje o enfoque do nosso debate não é essa a questão do que temos que fazer e que podemos fazer mais. Queria também realçar, em nome da Comissão Organizadora, que consideramos que continuam corretos os cinco grandes objetivos que traçámos em 5 de outubro. Primeiro, retirar a economia e a sociedade do sufoco da austeridade e da dívida, denunciando o memorando. Segundo, desenvolver a economia para reduzir a dependência externa, valorizando o trabalho e salvaguardando o ambiente. Terceiro, defender o Estado Social e reduzir as desigualdades. Quarto, construir uma democracia plena, participada e transparente. E quinto, dar a voz a Portugal na Europa e no mundo. Não fomos os únicos ao longo destes sete meses, mas temos um contributo significativo para que se tornasse claro hoje algumas coisas que ainda, ainda em outubro, não eram claras. A primeira, as ilusões sobre possíveis resultados positivos das políticas de austeridade desvaneceram-se por completo. Em segundo lugar, as nossas propostas de denúncia do memorando, de exigência de uma renegociação séria da dívida e de urgência na demissão do Governo, confirmaram-se como muito justas e são hoje largamente maioritárias na sociedade portuguesa. Estamos num cenário em que todos estamos de acordo que as políticas seguidas são absolutamente desastrosas. Mas também há uma evidência que a degradação do Governo se está a acentuar. Não vou aqui falar por nós, mas os últimos dias estão cheios de indicadores dessa degradação. É preciso acentuar esta pressão para a demissão do Governo. Se o Presidente da República cumprisse a sua missão, não credibilizaria as mentiras com que procuram esconder os efeitos desastrosos da austeridade? Não aceitaria o achincalhamento vergonhoso do Tribunal Constitucional que pode vir a ser ferido de morte? Ou seja, um Presidente da República, à altura dos acontecimentos, defenderia a soberania de Portugal e a Constituição da República, a honra e os interesses do povo que lhe deu mandato e há muito teria demitido o Governo. Aliás, a cobertura que vem dando a um Governo que perdeu a confiança dos eleitores e a legitimidade democrática, de facto, está a conduzir a que se torne, normal, entre aspas, uma governação autoritária, de afrontamento às leis, onde os Ministros, os Secretários de Estado e seus ajudantes se portam como pequenos ditadores na ação política do dia-a-dia. Isto é um perigo grave para a democracia. Isto está a tornar a sociedade muito vulnerável, até porque, como nós sabemos, as pessoas estão muito manietadas pelos brutais impactos das políticas de austeridade. O Governo, a demissão do Governo não é nenhuma crise política. A crise política é este Governo e a sua continuação em ações. Assistimos há pouco dias, no dia 5, Paulo Portas, ensinando a sua condição de estadista, fazer um exercício de lavagem de mãos face a um Governo que ele sabe que o povo português há muito condenou, tentando ganhar espaço e preparar-se para continuar a servir o interesse nacional, ou seja, para manter-se no poder, para jogar influências, alimentar compadrios e troca de interesses entre os senhores escolhidos pela Força Suprema do Sistema para gerirem os negócios económicos e políticos do país. Nós temos que denunciar isto. Não permitir estas falsas, não permitir credibilidade a estas encenações que se podem tornar em falsas alternativas. E é nesse sentido que também não se entende, entretanto, que algumas destacadas figuras do Partido Socialista e outros andem por aí a credibilizar Portas e o seu CDS-PP como intérpretes de um verdadeiro programa democrata cristão. Não se entende mesmo. A coisa só se compreende porque a social-democracia dessas personalidades também está há muito submetida ao neoliberalismo. Ninguém nega o papel de forças sociais democratas e da democracia cristã na construção de algumas das componentes melhores daquilo que foi apresentado e desenvolvido como projeto europeu. Mas não se pode esconder que hoje não existem partidos democratas cristãos com verdadeiros programas democratas cristãos, que a social-democracia não está na situação em que estava nessa altura, não se pode esconder o contexto da altura, não se pode esconder que havia outras forças de esquerda, que havia um outro cenário europeu e mundial, que havia partidos comunistas com força e outras forças que também se afirmavam, que havia um movimento social e um movimento operário que tinha condições de se movimentar. Ou seja, estamos num outro contexto e numa outra relação de forças e esta encenação da alternativa é extraordinariamente perigosa. A prioridade é exatamente construirmos dinâmica social, dinâmica política, novas relações de forças e uma forte mobilização da sociedade e das instituições para afirmar os nossos interesses. Temos e podemos contribuir para a construção de uma base programática de alternativas à austeridade e é essa a nossa proposta, que conte com a participação de democratas de diversos quadrantes, mas imprescindivelmente também com as propostas e a responsabilização das forças sociais e políticas de esquerda. Não é um desafio fácil. Sabemos que há uma grande tensão entre os conteúdos concretos de políticas que se podem apresentar para gerar esperança, para gerar mobilização e projeto alternativo e o exercício de falar de verdade. porque sabemos que a situação é complexa, os temas são de difícil resposta, mas o caminho é falar verdade. Forçar a identificação e a afirmação de denominadores comuns, como colocamos em 5 de Outubro. Vencer enquistamentos que se vão mantendo designadamente, em particular para a esquerda e que é preciso vencer. Articulando propostas e ação de velhos e novos atores sociais e políticos. É isto que propomos como base de discussão para essa alternativa que é necessária e é possível. Permitam-me terminar com uma referência rápida a aspectos marcantes sobre os quais o nosso debate em torno do Estado Social se fará. Lembrar que desde os argumentos de Bismarck até os objetivos políticos e sociais, hoje assumidos pelos países emergentes, vemos que o Estado Social jamais foi formulado como mera decorrência de um patamar de desenvolvimento económico elevado, embora, como é natural, a maior amplitude e eficácia do Estado Social também tenha relação com contextos económicos favoráveis. Mas o Estado Social desenvolveu-se para dar combate a rupturas sociais. Significou sempre uma escolha política sobre o tipo de sociedade adotada. Foi utilizado para impulsionar o desenvolvimento económico. Sustentou a criação de imenso emprego útil e qualificado, valorizando o trabalho em geral. Ajudou, de forma determinante, a dar conteúdo ao conceito de cidadania e constituiu um fator decisivo para a densidade da democracia e até credibilizou o exercício da política. Também a experiência portuguesa pós-25 de Abril confirma o Estado Social como importante escolha política e social, que rompeu com as dependências opressivas, que qualificou a sociedade portuguesa a ritmos e dimensões incomparáveis face a outros períodos da nossa história, que foi ator de coesão e igualdade e de afirmação de amplos direitos e deveres laborais e democráticos. E também demonstrou que, quanto mais pobre e desigual é uma sociedade, menos liberdade existe e mais difícil se torna mobilizar e responsabilizar os cidadãos na ação pública e na construção de rumos coletivos de progresso. O Estado tem de ser social em contraposição a um Estado capturado e posto ao serviço de grandes interesses económicos, financeiros e nacionais, a multinacionais ou internacionais, ao serviço de negócios predadores de swaps, de PPPs ou de escuros bancos de negócios ou de tubarões que se alimentam do compadrio e da promiscuidade entre interesses públicos e privados. É esse outro Estado Social que nós vimos aqui debater. O Estado tem de ser social e o Estado também é social pela participação e mobilização dos cidadãos. Vamos reforçar os nossos argumentos e, com isso, vamos, de certeza, ampliar a mobilização. Bons trabalhos e bem-vindas e bem-vindos a este debate. Obrigado.